Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Carte Crochê. E o vídeo de hoje eu quero apresentar um quadro novo aqui pro canal. Aqui tem sete caixas, sete dias na semana, gente, que eu fiz trabalho lindíssimos e eu quero apresentar aí pra vocês, tá? O quadro se chama Carte Crochê e você passo a passo das colegas, gente. Porque aqui no meu canal eu tenho vários passo a passo, mas eu também sinto vontade de fazer o passo a passo das colegas, tá bom? Então, eu peço a você pra se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, ativar o sininho e me acompanhar nesse quadro especial. Que sempre que possível eu vou estar aqui trazendo pra vocês uma semana inteira Carte Crochê e você com o passo a passo das colegas. E muito obrigada! Quinta-feira eu vou estar desvendando aí o trabalhinho que eu fiz, vou falar qual o passo a passo, o canal que eu segui e convido vocês a estar aí vendo o que eu fiz na segunda-feira, na terça e na quarta. Os vídeos já estão disponíveis aí pra vocês, tá bom? E agora eu vou mostrar o que eu fiz aqui na quinta-feira. O trabalho que eu separei aqui pra mostrar pra vocês quinta-feira, gente, é um kit semaninha com um barradinho super lindo. Vou mostrar aí mais de pertinho pra vocês verem, né? Os detalhes, olha essa parte aqui que bonito que fica, tá? Tá muito bem explicado o passo a passo. A parte de caseado aqui, gente, eu não sou muito boa, tá? Confesso aí pra vocês que eu não tenho muita prática nem com a linha polipropileno, né? E nem com um barradinho, nem fazer o caseado assim. Eu tô um pouco aí destreinada. E eu tenho bastante pano de prato que eu quero aí tá pegando e fazendo e procurando as colegas que tem passo a passo de barradinho pra eu poder tá fazendo. E eu fico aqui, gente, imaginando esse barradinho em toalha de rosto, toalha de banho, toalha de mesa. Se fizer aí com linha 100% algodão, tá? Essa aqui é a linha de polipropileno, conhecida também como linha de seda. Mas com linha 100% algodão. Aí, gente, em toalha de rosto deve ficar muito bonita e dar um charme no banheiro, já que ela tem todo esse comprimento, tá? Vou mostrar a próxima estampa aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo puxar pra cá, que eu tô segurando aqui, né, o celular. Fiz aqui, ó, nesse amarelinho. Ele tem um brilho, tá? Acho que deu pra perceber. Tentei combinar aí, né, logicamente, todo mundo faz isso, com a cor aí das estampas, né? Deixa eu mostrar o próximo. Esse aqui é um laranja bem forte. Olha como é lindo. Depende da cor, ainda aparece mais ainda, né? Ao formato do desenho. Olha que lindo. E eu vou falar pra vocês, né, o canal que eu fiz, que tem o passo a passo, pra vocês, se gostou, ir lá fazer também. Esse verde aqui tá bonito, né? Um verde limão, também a linha de polipropileno. Tentei combinar. Separei aqui uma cor muito especial, ó, gente, essa branca aqui, ó. Eu queria fazer um de cada cor e acabei fazendo um branquinho. Quero aí deixar por último pra mostrar pra vocês. Olha que lindo aqui, esse verde. Esse verde aqui é um verde escuro. Ele me lembra um verde musgo. Tá bem bonito também. Esse aqui já é vermelho, meio pink. Ele tá mais aqui pra pink do que pra vermelho. Na câmera tá aparecendo vermelho, né? Mas ele é pink, tá? Olha que bonita essa estampa. E esses panos de prato aqui, gente, né? Esses panos de prato eu compro de um senhor que vem aqui passar no meu portão, tá bom? Eu sempre, até quando eu tô precisando e não precisando, eu, quando tenho um dinheirinho, eu compro, deixo guardado. Pra poder ajudá-lo, né? Já que ele vem aí vender o trabalho dele, né? A gente, como artesã, sabe muito bem como é difícil a gente tentar vender nossos trabalhos. E por último aqui, gente, olha só. Essa galinha. Ela tem muitas cores. Poderia combinar um azul, né? O laranja, o vermelho. Mas eu já tinha feito todos esses aqui. Era um de cada cor. E aí eu peguei aqui o branco pra poder fazer. E eu adorei, gente, o pano de prato aqui com o barradinho branco. O bom dessa linha é que você pode colocar alvejante com, né? Com candida, cloro. E que não desbota. Linha 100% algodão aí já tem que dar um, né? Tomar cuidado na hora de lavar. Olha que lindo. Agora imagine um barradinho desse, né? Com essa delicadeza numa toalha de rosto com linha 100% algodão. Que lindo que dá. Que lindo que vai ficar, né? E também poder dar aí de presente. Então foram sete paninhos de prato. Vou me organizar aqui e falar pra vocês qual foi o canal que ensinou esse passo a passo aí de graça, gratuito pra nós, tá bom? Então quando você visitar aí os canais das amigas, né gente? Não sai sem deixar o like, tá? E também, se você gostar, se inscreva no canal, tá bom? O like, quando você deixa o like, incentiva a gente a continuar gravando. Agora eu vou me organizar e já mostro pra vocês. E voltando aqui pra falar pra vocês que eu fiz esse lindo trabalho, seguindo o passo a passo da nossa colega Guta Crochê. Vou deixar uma fotinho dela aí aparecendo pra vocês, tá bom? Pra vocês irem lá no canal dela, conhecer o trabalho dela. Tem vários passo a passo lá também. E olha que legal, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de estar aqui às 19h30 amanhã, sexta-feira, pra revelar aí, pra eu poder revelar pra vocês o trabalho da sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada e até amanhã. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto